Música Vamos entrar, vamos entrar, já deve ter acordado, já deve ter acordado Não, vem aqui, relaxa, relaxa Bom dia, Brasil Vira lá, companhia Oi, menina focada Oi, mãe, já estou indo, calma aí, vou pôr uma roupa, já desço Oi, amiga Oi, mãe Estou indo com a minha namorada A minha namorada, amiga, papo, ela Ah, vou nem te falar nada, sai da Falciane falando mal de mim Solta, Gustavo Martins Vai Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Ela anda comigo com aquele sorriso falso Roubou os meus contatos, acho que quer pegar meus caros Depois vai na minha casa, pega roupa emprestada Incostou no baile, me difama na letrada Rala porque é bom e conserva os bens Amiga, falciane, a gente vai batalhar em frente Ai, amiga, vamos sair hoje? Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Solta, Gustavo Martins Vai Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Ela anda comigo com aquele sorriso falso Roubou os meus contatos, acho que quer pegar meus caros Depois vai na minha casa, pega roupa emprestada Incostou no baile, me difama na letrada Ela rala porque é bom e conserva os dentes Amiga, falciane, a gente vai batalhar em frente Calma, amiga, quem te falou isso? Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Solta Gustavo Martins Vai! Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te dar umas bica, falciane do caralho Você quer te dar umas bica, falciane do caralho Tchau, tchau, tchau Oh, 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 oh